O que representa o PLC 77? Quais os obstáculos que remanecem ao crescimento da inovação no país? Bom, premissas rápidas, o conhecimento é, de fato, o insumo mais importante da economia do século XXI. A inovação é uma atividade de risco de longo prazo. Isso, às vezes, é uma coisa tão óbvia, mas os órgãos de controle burocráticos, viu, professor, da UNB, eles não entendem que isso é uma atividade de risco e que o certo e que o errado, às vezes, é certo. Porque se testou uma hipótese e não deu certo, você conseguiu oferir uma vantagem ao estado da técnica. Eles não entendem isso. Eles acham que nós estamos contratando empreiteiras, que as universidades são prestadoras de serviços óbvios, previsíveis. Isso é uma farsa? Eles tentam nos impor isso. Então, é bom a gente repetir isso para eles. Eu repito muito para eles que a inovação é uma atividade de risco. E não há como prever as etapas, não é uma sequência de atividades previsíveis. Outra característica da inovação é que a velocidade, a taxa de acumulação da inovação no mundo é exponencial. Não é linear. Não é um mais um, não. É um mais um dá cinco. Eles têm que ver isso. Então, requer velocidade. Nós não podemos ficar dormindo em berço e esplêndo porque esse país vai ser grande. Ele só vai ser grande como a China quer ser grande. Claro, eles têm milênios, nós somos muito novinhos, mas queremos também copiar um pouco as coisas boas. A competição pela inovação é internacional, não é uma briga interna no país. É um conflito, é uma disputa internacional. E o Brasil está perdendo. Não perdeu só na Copa do Mundo. Perdeu e perde olimpicamente no que tange à inovação. A participação do Estado não é irrelevante. Não é irrelevante. Estamos aqui discutindo a política de Estado. O Estado brasileiro representa o interesse público. A empresa privada representa também, coabita nesse interesse. Mas é importante o Estado querer. Ora, quem está dizendo que a China vai ser em primeiro lugar é o Estado da China. Os Estados Unidos também querem ser assim e o fazem pelo seu aparelho de Estado. A participação do Estado é também relevante na atividade, porque a inovação é de risco. Esse aparelhinho que a gente usa, esse tal de iPhone, ele foi fabricado basicamente pelas tecnologias desenvolvidas na Universidade da Califórnia. A Universidade da Califórnia, em Los Angeles, todo aquele Silicon Valley, ele foi feito inicialmente pela participação dos pesquisadores das universidades, não foi pela Macintosh. O Steve Jobs, ele, claro que ele desenvolveu, mas as tecnologias do touchscreen e aquele Siri que obedece ao comando de voz, foi desenvolvida em laboratórios públicos, com recursos públicos. Então, não é irrelevante a participação do Estado. É muito importante, sobre todos os ângulos. A participação da empresa é fundamental, porque é a que transforma esse conhecimento intangível em bens de consumo que o mercado requer. Isso aqui não é a curva da burocracia. Poderia ser a curva da burocracia brasileira. Essa é a curva, é a taxa de crescimento da tecnologia no mundo. É exponencial o que eu estou mostrando. Vem lá de anos a imprensa, depois passa pela ida à lua, depois vem pelo DNA em 1955, depois cresce a internet e vai à frente, e é exponencial. Olha a velocidade com que ela cresce. Então, não é irrelevante o tempo, senador. É muito importante a urgência. O senhor falou de urgência. É urgente, sim. Eu fui aluno do professor Dacir Ribeiro. Ele dizia que esse país tem pressa, peregrino. Tem pressa em educar suas crianças, porque senão ele fica de joelhos, como ele está em certos aspectos perante as outras nações. Obstáculos. Excesso de burocracia. A razão do professor da UNB é total. É um fenômeno que assola o país. É como a saúva que ia destruir a nossa agricultura. A burocracia vai destruir esse país, se algo não for feito. Dos 189 países pesquisados, o Brasil está em 120 no ambiente de negócio. Para abrir uma empresa no Brasil, eu preciso de 12 procedimentos. Singapura, 3. Nova Zelândia, 1. China, eram 12 também. Mas o representante da China, nesse seminário que o professor e o senador Cristóvão foi, me disse que peregrino, acabou. É um passo só. Eu faço uma empresa. Da mesma maneira, encerro a empresa. O excesso de burocracia é para realizar pesquisa em projetos. Pesquisa é feita por gente. Não é por instituição privada nem pública. É gente. É capacidade, competência. E essas pessoas precisam se dedicar à pesquisa e não à burocracia. E o que ocorre hoje no Brasil é esse excesso de pesquisa. Retardo na concessão de patentes, que é o prêmio que um inventor ganha, é ter um monopólio durante um período. E baixo uso do poder de compra. Aqui é uma pesquisa da CNI. Desculpe eu ter roubado. A Jana. Mas é uma pesquisa de junho de 2015. Aqui diz. Se eu somar 42 com 30, dá 72 pessoas que concordam que o combate à burocracia é uma das prioridades de um governo. Então, não sou eu que estou falando. Aqui diz que a burocracia do governo faz com que os produtos e serviços ofertados por as empresas fiquem mais caros. Claro, some, dá quase 80%. Nós temos o sistema de ciência, tecnologia e inovação sólido. Senador, carece de aperfeiçoamento. E é isso que nós estamos fazendo, que os senhores estão fazendo, junto com a nossa modéstia ajuda. A pesquisa nas universidades existe amplamente disseminada, algumas no setor privado. Nós temos o Ministério da Ciência, que é o centro do nosso sistema. Temos várias agências de fomento, várias linhas de financiamento. Temos sistemas estaduais. Está aqui o Gagione, que representa os sistemas estaduais de fomento. Temos parques e incubadoras, 25 cooperando, outras 50 em projetos. Temos todos os mecanismos, basicamente. Podemos criar mais, mas já temos um sistema sólido e completo. A Lei nº 82, quero fazer referência a algumas leis. Essa é a de importação. Ela é burocrática. Precisa revisar e o projeto PLC revisa. A Lei de Inovação de 2004 incentiva essa parceria. É preciso reafirmar coisas da Lei de Inovação e é isso que nós estamos fazendo. A Lei do Bem e a lei que cria as organizações sociais que fazem contratos de gestão. Isso é muito importante para quem faz pesquisa. Agora, o que é estruturante que ocorreu nos últimos anos em nosso país? Essa é a emenda que produziu a revisão do artigo de Ciência e Tecnologia 218 da Constituição Federal. Essa é a emenda que produziu e introduziu a palavra eficiência, em primeiro lugar. É muito importante. Só se fala em moralidade, em pessoalidade, transparência. Esqueceram a eficiência. O controle não pode ser mais caro do que o dano que pode ser causado ao aerário, ao Estado. Não pode ser mais caro. E hoje é mais caro. Eles dedicam profissionais de R$ 20 mil de salário, quase 1,5 de um salário de um professor doutor com experiência da UFRJ, dedicam uma pessoa recém-formada com salário dessas alturas para ficar em cima de um projeto, de uma vírgula, de uma guia de passagem, de um boarding pass, alguma coisa que o pesquisador não trouxe do exterior. E isso é uma falta grave, interdita as parcelas. A PEC 85, parabéns ao Congresso de ter revisado isso. Com a interveniência do senador, me lembro que eu fui na sua sala, e depois o senador Renan, que abriu a pauta, o senador Cristóvão, nós produzimos essas mudanças importantes, e o PLC, que representa o Código de Ciência e Tecnologia. Alguns destaques, para não me alongar. Bolsa sem imposto. Meus amigos, Bolsa existe desde o CNPq. Acho que o CNPq foi criado em 1950, não é, Reinaldo? Mais ou menos. Getúlio Vargas. A FAPESP foi em 1949. Carvalho Pinto, se eu não me engano. Depois veio a CAPES por ali, ali afora. Desde essa época existe Bolsa. Bolsa, o Estado abre mão dos seus impostos para fomentar a formação de recursos humanos, porque sabe que isso é uma questão de gerações. É o interesse público que está em jogo. No entanto, até hoje nós vamos discutir se ela tem imposto ou não. Ora, francamente. Mas a lei agora reafirma numa redação brilhante. Ela protege o Tesouro Nacional, protege o erário, mas ela também libera a gente e dá espada sobre a nossa cabeça, que somos gestores públicos. Um dia desses, pode entrar na minha fundação, o INSS me dá todos os INSS dos seus bolsistas peregrinos. Me dê todos os impostos que você tem que recolher. Mas como? É Bolsa, é formação de gente que esse país precisa. Simplificação da gestão orçamentária, apoio aos parques e NITs é muito bom, embora os NITs tenham sido criados há 30 anos. É preciso reafirmar, porque ainda não entenderam, Gagione, vocês sabem disso? Não entenderam qual é o papel de interface do núcleo de inovação e é preciso que reafirme o papel dele. Dispensa de licitação para pequena e média empresa, ampliação do vício para estrangeiro. É preciso que esse país abra as fronteiras, como sempre abriu as fronteiras, para trazer pesquisadores estrangeiros e sediá-los nos laboratórios. Às vezes nós carecemos de pessoas assim. Contrato temporário para pesquisa, não podemos ficar só naqueles estamentos, naquela estrutura legal da Constituição. A carga anual de dedicação exclusiva, 400... Sabe o que o burocrata pensa? De quando eu falo burocrata, não é uma pessoa. A mente burocrática pensa que o professor, que é pesquisador, que trabalha na pós-graduação, ele separa um tempinho para fazer um bico, para fazer um bico, uma pesquisa, um bico, ganhar uns trocadinhos. Não é isto. A atividade de formação de recursos humanos é a pesquisa, não pode separar. É como o ouro e a prata, às vezes, vem junto na mesma mina, traz os dois, não pode separar lá embaixo. Então, o que é que eles fizeram na lei anterior? Botaram 240 horas para o pesquisador, professor, dedicação exclusiva, trabalhar em pesquisa. Ora, bola, ele trabalha 100%. Ele trabalha 100%, ele só pensa em aluno, só pensa em pesquisa, em orientar a tese, sabe, domingo. Como é que ele quer separar isso? Bom, mas é um avanço. Nós tínhamos 240 horas, agora temos 416 horas. Muito boa essa intervenção do Congresso. Simplifica a importação, muito bom. A lei de importação não é suficiente, é preciso... Capital intelectual é um ativo. Nós não somos, na universidade, uma entidade prestadora de serviços. Nós detemos capital inovador. É preciso fluir isso para os outros agentes. Autoriza o poder público a participar de empresas inovadoras. Essa daqui é revolucionária. Gesil ajudou muito nisso, o Reinaldo, o Gesso e outros tantos. Isso daqui é fundamental. O Estado pode participar minoritário das empresas inovadoras, das startups, das empresas que criam processos de produtos. Isto é uma revolução. Parabéns àqueles que fizeram isso. Permite o ressarcimento. A minha fundação não recebe nada e presta serviços a Petrobras e a outras empresas para fazer a gestão. Em certos casos, é zero. Ah, bom, você ganha taxa, né, Peregrino? Não, não. Em certos projetos, o senador Jorge Viana, nos ajude. É zero que nós recebemos. Não é possível isso. Tem que ressarcir os custos. E simplificação da prestação de contas. Finalmente, burocracia. Nós temos 75 mil leis federais estaduais no país em 10 anos. A cada duas horas uma lei está sendo feita. Não é possível alguém fazer alguma coisa. O senador Cristóvão fez um desafio para mim na última reunião. Peregrino, vamos, então, tocar aqui o Congresso, trocar 100 leis por uma lei. E aí vai reduzindo a quantidade de leis desse emaranhado conflitante. A hierarquia das leis não é obedecida. Eu fico muito desconfortável. A gente pode aprovar o PLC como nós vamos aprovar, se Deus quiser. Mas se... Deputados Alci, sou também protagonista dessa nossa tarefa aqui. Meus cumprimentos. A hierarquia das leis nesse país não se obedece. Às vezes, uma instrução normativa é superior à Constituição. É superior a uma lei. Isso é primário. É preciso obedecer à hierarquia das leis. Controle burocrático deve ser substituído pelo controle de resultados. Proposta. Substituir o controle burocrático pelo modelo gerencial. Promover a adoção do princípio constitucional da eficiência. Substituir o controle prévio pela fiscalização da execução e punição. Roubou, pune. Desviou, pune. Mas não me venha punir um pesquisador escasso no Brasil hoje em dia, num país desescolarizado. Um pesquisador não é material que possa se jogar fora. Vem punir, bloquear seus bens, porque ele trocou a rubrica A para a rubrica B. Ora, francamente, isso não se faz, mas é o que tem sido feito. Eliminar as formalidades e exigências de custo. As exigências hoje, elas custam mais caras do que o dano que ela pode criar se ela não for cumprida. Viu, minha amiga Giana? Se ela não for cumprida, o dano é muito pequeno. Vá em cima daqueles que estão desviando. Vá em cima daqueles que podem produzir danos. Fiscalize antes, durante e depois. Mas nos deixe trabalhar. Síntese. O PLC é um avanço. Para mim, é horizontal. Horizontal porque toca em todos os pontos candentes. Os obstáculos foram todos tocados. Ali, acolá precisa de algum retoque, mas vai para outra lei. Não precisa ser nessa. É um avanço, reafirma conquistas e introduz incentivos novos. Foi um projeto construído por todos os segmentos. Da academia mais básica, como tem aqui um virologista, até a empresa, a empresa grande e a empresa pequena, desburocratiza a produção da inovação. No entanto, se a gente não combinar com os órgãos de controle, eu vou agora fazer a minha última intervenção. Tem uma lenda que se atribui ao Vicente Feola. Agora, em 1958, o Brasil estava prestes a ser campeão do mundo pela primeira vez. Vicente Feola diz para o Garrincha, Garrincha, você passa pelo primeiro, era contra os russos. Era um jogo decisivo. Você passa pelo primeiro, depois, Beck, chamava Beck na época, passa pelo segundo, vai na linha de fundo e centra, porque o Vavá está no centro da área, ele vai cabecear e nós vamos ganhar, ele vai fazer gol. O Garrincha, com aquele jeito tosco, mais sábio, mais sábio, disse, professor, o senhor já combinou isso com os russos? É o que eu digo para todos aqui. Se nós não concitarmos os órgãos de controle, os que fomentam a burocracia em nosso país, para nos engajar nessa jornada pela inovação no país, daqui a 10 anos nós vamos voltar, reafirmando os mesmos princípios e valores da lei PLC 77. Parabéns ao Congresso, aos senadores já citados e aos deputados também. Muito obrigado.